O bairro foi bastante afetado pelas chuvas de 2011. Encostas desmoronaram. Uma grande enchente tomou conta do local e muitas pessoas morreram. Mais de dois anos depois da tragédia, ainda é possível ver a marca da água nas paredes de alguns imóveis. O poder público realizou obras em algumas encostas, mas a ação não foi suficiente para resolver todos os problemas do bairro. Na rua Alexandre Risso, casas ainda mobiliadas estão do mesmo jeito desde a enchente, abandonadas. Algumas sofreram depredação. O córrego que corta a localidade, de tão assoreado, está mais alto que o nível das residências. Na travessa Antônio Bibonato, o problema é a falta de capina. Aos poucos, o mato toma conta do calçamento. A Unidade de Proteção Comunitária da Defesa Civil, que deverá servir como ponto de apoio e orientação aos moradores no período de chuva, ainda não está pronta. Estamos de olho.